Já navareis a paz da terra, oremos, ó Deus que instruísse os corações vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos é também todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso, bendita é Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Desça sobre nós, todos ciclistas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Bom passeio para nós. Bom passeio para nós. Bom passeio para nós. Bom passeio para nós.